Mais uma vez, bom dia a todos, sejam muito bem-vindos. Gostaríamos, mais uma vez, de manifestar aqui nossas calorosas boas-vindas à Goiânia e à 11ª edição deste Congresso AIDA. A Associação Internacional de Direito de Seguros é uma instituição de cunho científico sem fins lucrativos que foi fundada em 28 de abril de 1960 em Luxemburgo. É mundialmente conhecida como AIDA, as iniciais do seu nome em francês. Hoje, AIDA está presente em 58 países, sendo integrada por profissionais do direito de seguro como advogados, professores universitários, juízes, desembargadores, ministros, estudantes de direito e pesquisadores. Este grande encontro conta com a participação de congressistas de todas as regiões do Brasil. Em grande parte, a realização deste evento é devida ao inestimável apoio da Escola Nacional de Seguros, não somente para este Congresso. Por isso, a AIDA pede à sua representante aqui nesta manhã, a senhora Duane Kuhn, que agradeça aos doutores Robert Bittar, Renato Campos, Maria Helena e Maria Luíza, pela confiança e apoio depositado em nossa equipe. Nossos agradecimentos aos patrocinadores. FENACOR, que é a Federação Nacional dos Corretores de Seguros Privados e de Resseguros, de Capitalização, de Previdência Privada, das Empresas Corretoras de Seguros e de Resseguros. Ao SINDSEG, que é o Sindicato das Empresas de Seguros Privados, de Resseguros e de Capitalização dos Estados de Minas Gerais, de Goiás, do Mato Grosso e do Distrito Federal. Necessário também agradecer a ASMEGO, a Associação dos Magistrados do Estado de Goiás, e a ESMEG, que é a Escola Superior da Magistratura de Goiás, que abriram as suas portas para que pudessem receber este Congresso. Muito obrigado mais uma vez a ASMEGO e a ESMEG. Também registramos os agradecimentos às empresas patrocinadoras desta edição do Congresso. a ESG Corp, Intelivix e a Universeg. Este evento conta também com os importantes apoios institucionais da Ordem dos Advogados do Brasil, Sessão Goiás, da Escola Superior da Advocacia da OAB, a ESA, OAB Goiás, da Comissão de Direito Previdenciário e Seguritário da OAB Goiás e da SUSEP, a Superintendência de Seguros Privados. Desta forma, agradecemos a todos mais uma vez pelo apoio e pelo patrocínio e solicitamos a todos uma salva de palmas aos nossos patrocinadores e apoiadores aqui registrados. Neste momento, senhoras e senhores, para compor a mesa diretiva da abertura oficial do 11º Congresso Brasileiro de Direito de Seguro e Previdência, nós convidamos, inicialmente, a Presidente dos Trabalhos, a Presidente da AIDA Sessão Brasileira, Ana Rita Petraroli. Convidamos em seguida, sua excelência, o Presidente do Tribunal de Justiça do Estado de Goiás, Desembargador Gilberto Marques Filho. Com muita honra que convidamos para ocupar o seu lugar à mesa, sua excelência, o Ministro do Superior Tribunal de Justiça, Dr. Paulo de Tarso Vieira Sanseverino. Convidamos, sua excelência, o ouvidor-geral do Poder Judiciário de Goiás, Desembargador Itamar de Lima. Convidamos o Presidente da ASMEGO, Associação dos Magistrados do Estado de Goiás, o Juiz Wilton Miller Salomão. Convidamos o Secretário-Geral da ESMEG, que é a Escola Superior da Magistratura de Goiás, o Juiz André Reis Lacerda. Convidamos, em seguida, o Superintendente da SUSEP, a Superintendência de Seguros Privados, Joaquim Mendanha de Ataídes. Convidamos, em seguida, o Presidente da FENACOR, Federação Nacional dos Corretores de Seguros Privados e de Resseguros de Capitalização de Previdência Privada das Empresas Corretoras e de Seguros e de Resseguros, Armando Vergílio. Representando o Presidente da Escola Nacional de Seguros, Robert Bittar, convidamos a Senhora Duane Kahn. Convidamos o Presidente da Ordem dos Advogados do Brasil, Sessão Goiás, Dr. Lúcio Flávio Paiva. Convidamos, em seguida, a Sua Excelência, o Desembargador do Tribunal de Justiça do Estado de Goiás, Dr. Nourivalde Castro Santomé. Convidamos, em seguida, a Presidente do SILA, que é o Comitê Íbero-Latino-Americano da AIDA, Senhora Andréa Senhorino. Convidamos, em seguida, a Diretora do Foro da Comarca de Goiânia, Dr. Maria Socorro. Representando o Conselho Federal da OAB, nós convidamos o Conselheiro da Ordem dos Advogados do Brasil, Carlos Arten. E convidamos o Vice-Presidente da AIDA Mundial, Sérgio Rui Barroso de Mello. Em seguida, registramos e agradecemos as seguintes presenças. Do Dr. Landulfo Ferreira, representando, neste ato, o Presidente do Sindiceg, que é o Sindicato das Empresas de Seguros Privados, de Resseguros e de Capitalização dos Estados de Minas Gerais, de Goiás, Mato Grosso e do Distrito Federal. Também a presença do desembargador Dorival Renato Pavã, representando, neste ato, o Presidente do Tribunal de Justiça do Estado do Mato Grosso do Sul. Também as presenças do Sr. Renderson Rodrigues, Presidente do Sindicato dos Corredores de Seguros do Estado de Goiás, o Sincor Goiás. Presença do Dr. Fernando de Paula, Conselheiro Federal da Ordem dos Advogados do Brasil. E também representando a Diretoria da Escola Superior da Advocacia de Goiás, a ESA Goiás, Dr. Gilvane Bueno. Bem, senhoras e senhores, e neste momento de abertura oficial desta 11ª edição do Congresso da AIDA, nós convidamos os presentes para ficarem em posição de respeito, preferencialmente em pé, para a execução do hino nacional brasileiro. Legenda Adriana Zanotto 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 Neste momento, senhoras e senhores, para dar as boas-vindas oficiais a todos os congressistas e também para o seu pronunciamento, nesta cerimônia de abertura do 11º Congresso Brasileiro de Direito, de Seguro e Previdência, anunciamos as palavras da presidente da AIDA, doutora Ana Rita Petraroli. Muito bom dia, muito bom dia a todos, muito bom dia a todos, sejam muito bem-vindos à Goiânia, porque hoje somos todos goianos. A cidade, além de ser muito agradável, nos acolheu com muita festa, muita alegria, uma temperatura agradável. Então, Goiânia, e a vocês goianos de verdade, o meu muito obrigado pela acolhida, em especial à escola, ao tribunal, à associação que proporcionou que esse evento acontecesse. Nós trabalhamos com duas áreas que são extremamente tradicionais, o direito e o seguro. Duas áreas que vêm sendo desafiadas dia a dia, desembargador. Porque, a todo instante, as inovações, sejam elas de risco, sejam elas de necessidade de alteração de legislação ou de comportamento dos tribunais, nos desafiam sobremaneira. E é sobre esses desafios que a gente vai falar aqui nesses dois dias. Vamos falar sobre os desafios das novas tecnologias, dos desafios das mudanças climáticas, dos desafios das questões particulares dos nossos contratos de seguro. Temos aqui a presença da SUSEP, que é o nosso órgão regulador, que também apresenta um grande desafio que a gente tem pela frente, que é tentar inovar esses produtos, sempre seguindo as regras, sempre seguindo o controle, a responsabilidade que é cuidar desse fundo comum, que são esses prêmios todos depositados pelos segurados. Temos aqui o doutor Sérgio Mello. Queria dizer que o Sérgio é vice-presidente da IDA e é uma das pessoas que me inspirou, desde o começo, para me apaixonar cada vez mais pelo direito do seguro. A Andréia nos brinda com a sua presença. A Andréia é presidente do SILA. O SILA é o Comitê Ibero-Americano da IDA, que é responsável por todos os países da América Latina. Então, em nome da Associação Brasileira, em nome do SILA, em nome da IDA Mundial, eu dou as boas-vindas a todos vocês. E queria também, na pessoa do Goiano também, Armando Virgílio, da FENACOR, agradecer essa parceria. E dizer que, embora existam inovações, o papel do corretor é fundamental para as relações de seguro. O papel de todos os parceiros envolvidos no contrato de seguros é fundamental. E essa boa-fé que envolve toda essa relação vai ser o tema da palestra do ministro. Então, sejam muito bem-vindos ao nosso congresso. E eu vou convidar a todos a assistir o nosso vídeo institucional. Bem-vindos. Como contribuir para um futuro melhor? Um futuro equilibrado, com a humanidade protegida, desfrutando de um relacionamento harmônico, sustentável e seguro? A busca dessas respostas foi a motivação dos militantes do direito do seguro para criarem a Associação Internacional de Direito de Seguros, AIDA, em Luxemburgo, em 28 de abril de 1960. A AIDA foi concebida como uma instituição de cunho científico, sem fins lucrativos, criada com a finalidade de promover e desenvolver, em nível internacional, a colaboração entre os seus membros com o objetivo de aumentar o estudo e o conhecimento do direito nacional e internacional de seguro e de assuntos relacionados. A entidade estuda, discute e propõe medidas que possam ser adotadas pelo setor de seguros, de forma a obter a harmonização do direito dos seguros. Além disso, desenvolve outros meios para resolução de disputas, tendo criado para esse objetivo o ARIES, Tribunal de Arbitragem e Mediação da AIDA, com sedes em Nova Iorque, Cidade do México, Santiago do Chile, Paris e Londres. Mundialmente conhecida, a AIDA tem as suas iniciais do seu nome em francês e está presente em 58 países, sendo integrada por profissionais do direito do seguro, dentre advogados, professores universitários, juízes, ministros de Estado e estudantes de direito. No Brasil, a sede da AIDA fica na cidade de São Paulo, onde está a Sala Marco Antônio Rossi, plenário das reuniões de diretoria da Sessão Brasileira e dos grupos de trabalho nacionais. Frequentemente, são disponibilizadas informações e periódicos sobre suas atividades institucionais, incluindo atualizações sobre o andamento das sessões nacionais e dos grupos internacionais de trabalho, que são encontrados no site da entidade. Os membros da AIDA têm a oportunidade de intercâmbio de ideias e conhecimento por meio da participação em reuniões internacionais, produção de artigos científicos, participação nos congressos nacionais realizados no Brasil anualmente, participação no Congresso Mundial realizado a cada quatro anos, dentre outros encontros. A AIDA se empenha no incentivo à participação de grupos de trabalho e alianças com instituições relevantes, incluindo instituições de ensino, com o objetivo de promover pesquisas e colaborar com a promoção de conhecimentos, sobretudo, a respeito do direito do seguro e assuntos afins, em nível internacional e nacional. São vários grupos de trabalho nacionais, organizados por temas, que os associados da Sessão Brasileira da AIDA participam, além de grupos regionais. A AIDA Brasil vem reforçando a comunicação com a criação da TV AIDA, da Revista Eletrônica, o Jornal da AIDA, a Agenda de Eventos, o Boletim dos GNTs e inaugurou um novo site. Também ingressou nas mídias sociais, com divulgações no Facebook e LinkedIn, além da tradicional produção do Livro Anual da AIDA, com os artigos dos GNTs. Os eventos realizados também têm sido cada vez mais frequentes em várias cidades do país, participando ainda de eventos internacionais na América do Sul, Europa, América Central e Oceania. Essa jornada tem contribuído a olhos vistos para o amadurecimento da civilidade e da cultura do seguro. Mas ainda há muito por fazer. Por isso, a AIDA abre as portas a todos para se dedicarem ao aprimoramento do direito do seguro. É possível proteger a humanidade por meio de uma relação harmônica e sustentável. AIDA Associação Internacional de Direito de Seguros Sessão Brasileira